Fala aí galera, beleza? Bom, começando mais um vídeo aqui no canal Nesse vídeo rapaziada, vamos dar início a uma série de vídeos que eu vou fazer Mostrando todos os tipos de iscas artificiais que a gente possa encontrar na beira da praia E eu vou mostrar então como a gente faz para capturar elas E também como a gente faz para iscar Para o pessoal que está iniciando a pescaria de praia Vai ser uma sériezinha bem interessante e vai ajudar bastante Então nesse vídeo, para começar, eu escolhi o marisco O marisco é uma isca muito boa para você utilizar na pescaria de papaterra, abitera, curvina, magre, linguado Enfim, uma diversidade de peixes aí na beira da praia você consegue pegar com o marisco Ainda tem bastante isca para a gente pegar e isso vai ficar nos próximos vídeos Tem a minhoca da praia, tem o corrupto, o tatuí, tatuíra né E também o moçambique que algumas pessoas chamam aí de sarnabim Então tem bastante isca para a gente pegar e mostrar para vocês também Bom, para a gente capturar os mariscos é bem simples rapaziada Vocês estão vendo aí na foto, tem bastante furinho na areia Vocês vão ter que procurar esses furos aí na areia De preferência os furos maiores Porque os pequeninhos às vezes nem sempre é de marisco Então você procura os furos maiores E com uma espátula, uma pá ou uma bomba de pegar iscas Você faz um buraco ali e os mariscos já vão começar a sair Às vezes pode acontecer dele estar enterrado mais fundo Ou às vezes bem na superfície mesmo Nesse dia eles estavam bem em cima Inclusive até consegui pegar uns com a mão A maré estava enchendo, então a onda vinha Levava um pouco da areia e eles apareciam E era só ir lá e pegar com a mão como vocês estão vendo aí no vídeo Então bem dizer, de captura é isso Agora vamos ver como é que a gente faz para iscar o marisco Para iscar também não tem muito mistério Vocês estão vendo aí que com um marisco eu posso iscar dois anzóis Com apenas um marisco eu posso iscar dois anzóis Então você vai quebrar o marisco E aí na parte de cima do marisco, como vocês estão vendo Sai uma trompinha, tipo uma minhoca Então essa aí é a parte do marisco que vai dar para você colocar em um anzol E é isso que a gente vai fazer Então você isca aí sem mistério nenhum Da mesma forma como você estiver iscando uma minhoca Vai introduzindo ali até esconder completamente o anzol E já está pronto Agora a outra parte do marisco, a linguinha Que vocês estão vendo aí Vocês vão utilizar para iscar no outro anzol Interessante ressaltar aqui que você tem que iscar Mais ou menos dessa maneira que eu mostrei no vídeo De forma vertical Então você vai introduzindo o anzol dentro da língua De forma que o anzol fique completamente escondido Dentro da linguinha do marisco Dessa forma é isso que vai ficar bem mais firme no anzol E não cai tão fácil na hora do arremesso E até mesmo para peixes pequenos que vem ficar beliscando Eu fiz esse vídeo dublado, obviamente, como vocês estão vendo Porque tinha muito vento no dia Então o áudio estava muito ruim, muito estourado E com muita chiação Mas espero que vocês tenham gostado Mas se você gostou, não se esqueça Que clique em gostei aí embaixo para dar aquela força É muito importante E também o vídeo chega a mais pescadores aí E espalha a dica Se não é inscrito no canal, se inscreva também Vamos chegar a 60 mil inscritos E é isso aí, rapaziada Muito obrigado pelo apoio Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço Falou Um forte abraço Tchau.